E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, meus amigos, no lançamento aí do Marquinhos, beleza? Fit, Daru e Basara, Inuzuki, Tanjiro e Verenitsu, beleza? Caraca, meus amigos, tô bem ansioso aí porque são três bravos e três bravos também dos animes também, hein mano? Exatamente, meus amigos, dois trios monstros, né? Então eu espero que vocês gostem. Gente, queria deixar um adendo aqui no começo do vídeo que nosso microfone deu uma bugadinha. Verdade. E o áudio ficou estourando no final do vídeo, então a gente já tá avisando aqui no início pra não haver problemas e confusão, mas a gente não vai refazer o final porque senão... É, senão vai perder tudo. Perder a graça, porque a gente gosta de gravar coisas espontâneas e o final ficou bem espontâneo, bem legal, por isso a gente não vai refazer, tá bom? Só começo pra avisar pra vocês, beleza, meus amigos? É isso, amigos. Outra coisa, meus amigos, deixa aquele likeão pra ajudar a gente, comenta alguma coisa. E oito horas, meus amigos, tem um vídeo importante no canal de vlog, mandei um inédito, então vou assistir lá porque o negócio... Nossa, vai tá da hora, essa é louca. É isso, amigos. Os links vão se encontrar na descrição, canal de games e cortes também, beleza? Bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. Eita! O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? e vai sentir com a Nijirim todo corte e esperava mais de um superior por aqui é presa e eu sou presa e eu sou presa e eu não 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 e água na minha vida somou demônios eu preciso caçar monstros hoje enquanto sol se pôr mas em meia noite farei raiar o sol não vou se encarar esses monstros são vós eles vão me matar porque tem tanto nível ter o começo no momento em que eu dormi enquanto eu sem medo de ninguém não vai escutar que eu queria dizer só pela sua irmã estamos com você só pela amanhã fora o bem vencer pra acabar quando sei pra onde eu vou respirar e concentrar de um caçador de um e 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 É verdade, somente uma forma eu aprendi Mas se você é tão bom, por que não conseguiu aprender? Veja que eu estou, andando, acordando E a arena pra minha voz E perdendo como vai Que esse maldito que matou Eu tinha uma mãe O clima esfriou Superior, me acompanha Foi você que me privou Te sentou a modela de perto Você prepara porque eu vou E eu vou te mandar pro inferno Nossa bruta que decapita, mata, une na marra Mas o que que aconteceu? Sua visão tá meio dovada Envenenado, tá com nada Olha o que você se tornou Batalha encerrada Vitória pro predador Ele me disse pra seguir Ele me disse pra continuar Hoje você não vai poder fugir A casa ruim eu vi de casa Porém tão calmo como água Hoje pro fogo eu vou dançar A morte de um superior Vai fazer tentar uma descansa Sei que vai ser um final feliz Por isso eu me mantenho em pró Me deixe ser o seu filho Só mais dessa vez, ó Isso é pela sermã O que aconteceu ai? Carano Não sei Não sei Ahahah Que você já fluís É uma dança grande Nossa, adorei, mano. Que interior. Caraca, mano. O que aconteceu ali, meus amigos? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Nossa, mano, gostei muito, gente. Que trio, né? Tanto no anime quanto na música, né? Os cantores, mano. Adorei. Caraca, nossa, ficou. Mano. Eles conseguiram trazer aquela energia. Exato. E meus amigos, mano, esse beat da música, mano, ele é contagioso. Nossa, gente, esse refrão é perfeito. Nossa, mano, amei. A edição tá lindíssima. Nossa, mano, gostei. Nossa, a edição mesmo tá. Mano, o olho, mano, do Zenith, assim, ela, tipo, sabe aquele, parece um trovão, assim, ela. Você tem o favorito, tipo, dos três personagens ou não? Como assim? Tá atacado hoje, né? Eu tô com o medinho. Você tem o preferido dos três? Você tem o preferido dos três? Caralho, você me olha só no medo. Tá com o medo mesmo, hein? Não sei se não, né? Adei. Você tem o preferido dos três? Deixa eu ver, mano. Zenith, Nozuki, Tangerina. Mano, eu não consigo ter o preferido dos três, porque a personalidade dos três são bem diferentes. São personalidades que, tipo, você acaba gostando, né? Então, eu não consigo ter o preferido dos três. O Zenith, eu acho brabo esse negócio do trovão dele. Meu, o cara é raro, né? Ele fica overpower. Eu acho que, mano, se ele pegar seu Tangerina, ele ia dar um favor. Por quê? Nossa, que animidade. Não, eu tô falando assim, se eu fosse no sério, entendeu? Olha aí. Eu não consigo viver em sociedade, meu amigo. Sério, me vê agora na mente isso. Sério, me vê agora na mente isso. Não, eu não consigo pegar seu Tangerina, ele ia dar um favor. Não, ele ia dar um favor, mano. Ó, outra coisa, mano. Os três, pra mim, representam pra Adaú, meus amigos. E essa música é hype, mano. Não, eu sei também. O refrão tá nossa, hein? Outra coisa, mano. Eu acho muito top quando a gente junta os três ou outros também aí. Parece muito legal quando a galera se junta e traz um som tão, assim, bravo, mano. Fica muito top. Vocês também gostam ou não? Comenta aí. Comenta aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam do som. Se tem um preferido dos três, Zenitsu, Inozuki ou Tanjiro. Comenta aí o que a gente quer saber, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Nossa, David. Eu, hein? Você vai sentar na cabeça, cara. Você vai sentar na cabeça. Eu vou sentar na cabeça. E que foi.